Mas hoje eu vou fazer Gente, a gente briga tempo com o gato É como a Nilce falou Quando ele já entra de manhã Ah, eu só não entendo Não vem por aí Mas assim, é assim que a gente vence E é como a Nilce falou Eu posso, não vou prolongar aqui o assunto A gente agradece a ele Porque realmente, em 97, nós tentamos de tudo Mas o Ciro da Rua Eu tenho certeza que ele hoje em dia Ele está lá em cima Completamente realizado Porque esse era o maior sonho dele e meu Falecido Valdista Checa Falecido Vitamina Esse era o nosso sonho, não conseguimos Agradeço ao Du Costa Porque um dia acordou de manhã e falou Vamos fundar uma associação É dele essa responsabilidade E ele passou pra nós Dividirmos com ele Gratidão, Du Costa Quero desejar a todos os fascistas Uma noite maravilhosa Porque nunca foi visto Em lugar nenhum Um baile de fascista Onde se reunissem Tantas alas de fascista Como vem acontecendo Nessas quatro edições Desse baile Agradecer a Deus e meus orixates Por estar há dois anos Ali junto com meus amigos À frente dessa associação Desse sonho realizado Vamos se divertir Vamos se respeitar Vamos sambar Sejam os protagonistas Do samba de vocês Independente de quem samba mais Ou quem samba menos O importante é que todo mundo samba E a minha ordem de hoje é Vamos ser felizes E vamos sambar Tá bom? Boa noite Já é isso Ah